Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Oscar Ferreira Carneiro, nasceu em 8 de dezembro de 1881 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 1º de julho de 1959 no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1981, Antônio de Souza Lucena nos conta que Oscar Ferreira Carneiro, mais conhecido como Oscar Carneiro, ainda criança, com 8 anos, sofreu uma perda muito grande. Ficou órfão de pai e passou a dedicar-se com muito carinho à sua família. Seus colegas de colégio aceitavam com muita simpatia as suas ponderações e sugestões. Oscar Carneiro terminou o curso ginasial aos 16 anos. Começou a trabalhar com o tio como corretor de fundos. E entre companheiros, todos mais velhos que ele, demonstrou grande senso de responsabilidade. Aos 22 anos, Oscar Carneiro casou-se com Virgínia, convivendo com ela por 57 anos. Eles tiveram quatro filhos, dois meninos e duas meninas. Porém, um problema sério na medula espinhal o prostou na cama por 32 anos. Espírito forte, em duro resgate, usou a paralisia para exercer um trabalho espetacular em favor daqueles menos favorecidos. Foi verdadeiro missionário no combate a toda espécie de vício. Desse leito abençoado, Oscar Carneiro enxugou lágrimas, apagou inimizades, transformou ódio em amor, evitou suicídios, levando a fé e a esperança a todos os corações aflitos que o buscavam, dando a cada um uma dose de coragem para lutar e vencer. Oscar Carneiro colaborou muito com a imprensa espírita, mais acentuadamente com o jornal Mundo Espírita, com uma coluna intitulada Reflexões. Mesmo depois de sua desencarnação, através da mediunidade de sua filha, Marília Carneiro, continuou com as suas reflexões, cujas mensagens foram publicadas num livro, após a sua passagem para o mundo maior. No desejo de servir, realizava trabalhos manuais com perfeição, que eram vendidos em favor das casas assistenciais. O estado físico de Oscar Carneiro, como de muitos outros grandes trabalhadores do bem, é uma prova de que, quando o espírito decide, nenhuma limitação o impede ao progresso espiritual. Sua fé, resignação e coragem foram um exemplo de confiança nos designos do Pai e Criador. Por tudo isso, pela sua vida, Oscar Ferreira Carneiro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas. Apresentação Seira Oliveira O Limear das Estrelas O Limear das Estrelas